Segundo os dados mais recentes do BNA, as reservas internacionais brutas fecharam a semana passada nos 14,7 mil milhões de dólares. O valor representa um aumento semanal de cerca de 0,46% e corresponde agora a 11 meses de importações. A taxa de juros, indicativa para empréstimos entre bancos para maturidade até um dia, Libor Overnight, recuou ontem 0,26 pontos percentuais para se situar em 13,07%. Quanto às taxas relativas aos prazos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses, situaram-se nos 14,10, 15,02, 16,43, 17,34 e 18,34% respectivamente, indicando subidas ligeiras entre 0,04 e 0,17 pontos percentuais face ao dia anterior. O valor transacionado ontem na Baudiva foi de 8 mil milhões de quanzas, uma queda em cerca de 2,6% face à sessão anterior. Deste montante, cerca de 88,05% resultaram de negócios de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 11,95% adivieram de obrigações do Tesouro não reinstáveis. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situantes nos 613,597 para o dólar e nos 726,130 para o euro. O preço do petróleo fechou em queda na sessão de ontem nos mercados internacionais. O barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as exportações angolanas, caiu 1,22% para 42,14 dólares. A União Europeia e o Reino Unido iniciaram ontem, em Londres, a oitava ronda de negociações sobre a relação no pós-Brexit, onde não há previsões de acordos, num cenário que está cada vez mais perto de se concretizar, já que não se têm verificado progressos nas negociações. Os preços dos produtos registraram variações. O milho continua a negociar nos 358 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de 0,28% para se fixar nos 55,2 dólares. As principais bolsas europeias tiveram ontem um dia positivo, sustentadas sobretudo pelo otimismo em torno do desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.